Esse é o sofá Loredo, modelo ideal para a sala de TV. Com assento mais profundo e com opção enxase, ele se torna convidativo a se jogar e assistir a uma bela série. O sofá Loredo pode ser feito em várias medidas. Ele pode ser retilíneo, enxase ou L, tecido camurso ou couro. E ainda ele é mais alto, o que facilita na limpeza no seu dia a dia. Um dos mais procurados aqui na Leça é o Bora, um sofá em ilha que serve principalmente para integrar os ambientes. Eu adoro esse modelo. Vamos ver se ele serve para o seu ambiente? O sofá Bora é um dos mais versáteis aqui da Leça, muito usado para a divisão de ambientes. Com encostos soltos, você pode fazer muitas modulações. Ele pode ser retilíneo, enxase ou L e pode ser feito em muitas medidas. Este é o Mbappo, um modelo assinado que é o designer Roberto Blanchetti, inclusive premiado pelé e décor em 2023. É um sofá que faz referência direta a uma das obras mais icônicas de Tarsila do Amaral. Pode ser feito em várias dimensões, em couro, camurça e tecidos. Seus brancos fazem uma linha, uma conexão direta com a base, dando esse desenho provocativo. Tarsila do Amaral. 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 O que é isso?